E vocês sabem que quem deu essa notícia que o segundo filme ia ser dividido em dois fui eu? É? Lá na San Diego Comic Con, cara foi um puro um dos maiores puros da minha carreira foi esse aí Já o Hobbit eu acho um erro ele ter feito três filmes do Hobbit eu de verdade acho que dois teria sido de bom tamanho Com certeza com certeza patinaram demais no Hobbit é isso que não dá pra entender o Senhor dos Anéis era uma missão praticamente impossível fadada da ruim e deu bom e é o Hobbit que você fala os caras vão fazer miséria Mas é a natureza da obra o Hobbit tem uma natureza completamente diferente do Senhor dos Anéis Eles quiseram fazer a mesma abordagem ao Hobbit que fizeram do Senhor dos Anéis É outra parada é quase como se fosse outro autor de certa maneira a intenção do Tolkien no Hobbit era uma a intenção dele no Senhor dos Anéis era outra completamente diferente você volta, você faz esse retrofit você pega o que eles construíram ali com o Senhor dos Anéis que faria sentido você fazer uma continuação e é só estranho se o Hobbit fosse infantil ia ficar esquisito as pessoas talvez não entendessem mas ao mesmo tempo eu acho que eles tentaram tirar caldo demais da coisa sabe? tentaram sem dúvida e você sabe que quem deu essa notícia que o segundo filme ia ser dividido em dois fui eu é? lá na San Diego Comic Con cara foi um puro um dos maiores puros da minha carreira foi esse aí que espetacular e como que chegou isso pra você? foi algum insider que você tinha? eu tava numa não, foi o Peter Jackson que falou eu tava com ele eu tava com ele, né? eu tava entrevistando o Peter Jackson na San Diego Comic Con eu tinha visitado o set do segundo filme e aí começou uma parada eu fui lá eu fui pra Nova Zelândia fui pro set fui pro visitei lá o condado em Roto Rua fiz os passeios de Senhor dos Anéis lá nos bosques e tal fiz fiquei um tempão fazendo isso tem cena que é na tem cena que é atrás da casa do Peter Jackson tá? é na rua de trás sim a cena que os hobbits se escondem dos espectros do anel ali que eles entram embaixo daquela árvore naquele buraco e que o espectro vem, né? pela primeira vez ali e tal que ele aparece pela primeira vez é atrás da casa do Peter Jackson atrás o negócio ali tipo você fala ali é a casa do Peter Jackson tem um bosquezinho ali ele gravou aqui e... mas as outras não é tudo longe e tal e eu tinha ido ao set eu tinha sido convidado para o segundo filme para o parte 2 ninguém sabia que era uma que era uma trilogia ainda eu acho que não tinham nem decidido visitei em 2011 aí eu fiquei sabendo em 2012 que eles iam dividir em dois porque em 2014 foi o último foi o quarto o terceiro sim porque o primeiro lugar que passou o o Hobbit 3 a primeira exibição mundial do Hobbit do terceiro Hobbit foi na CCXP na primeiro ano da CCXP que loucura foi a primeira exibição mundial deu um trabalho porque ele estava com medo que falou o que é esse evento no Brasil querendo fazer uma exibição do final do meu filme que é um evento que não existia era o primeiro ano e aí eu fiquei em contato com a equipe lá e os caras falaram não então tá bom mas a gente vai fazer o seguinte a gente quer que seja em 3D e eu tive que parir um 3D em dois meses a gente teve que trocar projetor fazer todo o esquema porque era teve que importar os óculos 3D da Argentina que não tinha o suficiente no Brasil que eram 1500 óculos não tinha pra aquele projetor que a gente tinha descolado teve que trocar a tela teve que fazer um monte de coisa tipo em dois meses ali pra viabilizar essa exibição mas não foi uma doideira cara foi uma doideira isso aí mas o pessoal da Warner ajudou demais também né tipo estavam tanto que eles trouxeram o Richard Armitage é trouxe que foi a primeira exibição do filme e trouxeram o cara pra falar também foi bonito pra caramba e tal e ele foi simpático tipo assim no dia a dia porque tem gente que mais que é tão primeiro que ele tem é o anão com 1,92m né que ele tem ah é o Epoconino ele é é o maior anão do tamanho de um troll e ele é super elegante ele é inglês né aquela coisa aquela elegância e ele no que chegou ali e tal ele tava falando no meio do negócio o público começou a cantar e pô o cara ficou até emocionado assim porque ele ficou em silêncio ele ficou todo mundo cantando pra ele velho puta foi bonito demais cara mas é isso eu tava entrevistando o Peter Jackson eu tinha tipo dois minutos com ele e aí ele tava a gente falou ah pô segundo filme e tal não sei o que lá ele falou na verdade a gente vai dividir em três ele soltou tava eu e alguém do sei lá do Hollywood Reporter tava nós dois eu saí correndo mandei pro time do Brasil a gente conseguiu sair na frente publicar isso primeiro saiu no Omelete saiu no Omelete foi o primeiro lugar no mundo que deu essa notícia que o segundo filme ia ser dividido em então tem toda uma história legal com essa tem toda uma jornada interessante com o Peter Jackson com o Senhor dos Anéis né com essa coisa de tipo começa de eu ter ido no set do segundo filme vi algumas cenas sendo gravadas viu aquela discussão do Bard com o Thorin né quando o Thorin começa a demonstrar já a febre do ouro ali que ele fica por aquela janelinha falando não eu não vou abrir pras pessoas se refugiarem vocês querem roubar meu ouro e tal eu vi essa cena sendo gravada tava lá tava lá tava lá atrás do Peter Jackson olhando no monitorzinho dele velho que você vem pra cá vai ficar humilhando a gente é isso mesmo é exato compartilhando meu amor por aquele momento com gente que valoriza e olha e o Peter Jackson é cara é um apaixonado ele é um apaixonado é uma enciclopédia ele é um apaixonado eu fico um pouco triste assim porque essa divisão em três filmes você vê que não é um negócio que deveria ter acontecido é aquela coisa de executivo infiltrando querendo mudar uma visão criativa ali e tal claro que ele aceitou mas o correto teria sido o Senhor dos Anéis ter sido dividido em seis e Hobbit em dois essa seria a lógica correta vai se a gente parar pra agora o Senhor dos Anéis